Forte chuvas aqui no Castelo Branco, logo do professor Tassiano fazendo aqui a matéria. 9 de dezembro, conforme divulgado pelo blog ontem, previsões de chuva para essa semana até o dia 17 e 18, segundo o CPTEC, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, estamos aqui na Avenida das Nações, no bairro Castelo Branco, fazendo a cobertura, a chuva, áreas já totalmente alagadas, mas estamos aqui próximo da padaria paulista, na Avenida das Nações, do Castelo Branco, e chuva, aqui ó, o bueiro estourando, não dá vazão, né? Não dá vazão, volume de água muito grande, não dá vazão, nós estamos aqui, estou aqui me aproximando aqui para não cair, ó, esse é o trecho mais crítico aqui da Avenida, já foram feitas várias intervenções, mas não se resolveu o problema, continua dessa forma aqui, ó, várias intervenções por parte da Prefeitura, mas ó, essa é a situação real, né? Na Avenida das Nações, que não pode pegar, não pode ter chuva, não pode cair uns 20 milímetros, 30 milímetros de chuva, e acaba nessa situação aqui, ó, tá? A cobertura, o blog do professor Passino Medrado, para todos os seus leitores, tá? Muita chuva vai vir por aí ainda, segundo a previsão da meteorologia, muita chuva vai cair ainda na região, é o dia 17, 18, vai cair muita chuva, aqui a Avenida das Nações, no bairro Castelo Branco, que liga o Pancredo Negro, que liga o bairro, os bairros Alto do Alencar, ao bairro Pancredo Negro.